A filha do Leonardo, que ela abriu o jogo após exigir aí o teste de DNA, não foi? A gente trouxe essa pauta aqui no programa da tarde, vem repercutindo, hoje pela manhã ela voltou novamente, inclusive o João Guilherme comentou uma postagem que falava sobre esse suposto filho, né, e tal, dizendo que torcia pra que ela realmente fosse filha do Leonardo, porque eu acho que ele tem poucas irmãs mulheres ou tem nenhuma. Acho que ele gosta de uma baguncinha também, né? E aí, ela acabou hablando sobre isso, não foi, Valdeluz? Foi, foi isso mesmo. Ela foi às redes sociais pra anunciar justamente aquela pauta que nós conversamos aqui no programa passado, de justamente dizer assim, quando se aparece um filho do nada, no caso dela, 27 anos depois, se especula-se que, ah, por que tá interessada na herança, por que quer uma parte ali na divisão dos bens do Leonardo, e isso foi, acabou gerando realmente essas repercussões nas redes sociais, muitos comentários negativos com relação à postura da suposta filha do Leonardo, e ela foi lá, hablou mesmo, conversou, disse que, pelo contrário, o que ela quer é justamente esclarecer essa história, saber se realmente o Leonardo é o pai dela ou não, não tem interesse na herança, na fortuna dele, não quer, inclusive, aí, não interessa a ela. É justamente deixar essa história limpa, esclarecer toda essa situação. E, inclusive, também ela acrescentou dizendo que respeita caso ele não aceite, por mais que seja pai, não queira reconhecer ela, não aceite ela como sua filha, mesmo após o DNA confirmar que ela é realmente filha dele. Ela disse que vai respeitar a decisão porque é algo muito pessoal, é dele. E aí, imagina só, 27 anos depois, apareceu uma filha que você não teve nenhum contato, que você não sabe, não conhece a personalidade, os gostos, o que é aquela pessoa, quem é aquela pessoa, é natural. Mas a gente sabe que, apesar de que se realmente for confirmado por DNA, é direito dela garantido na legislação brasileira a divisão de bens ser em comum acordo entre os filhos. E eles se parecem, cara. Olha, se não for, eu vou quebrar muito a cara, viu? Não é, e é algo que não desse ela não ser a filha, porque os traços são muito semelhantes. E a gente percebe também, né, o quanto que ela fez questão de postar os prints aonde ela foi bloqueada, porque muitos internautas até mesmo questionaram, ficaram curiosos em saber se realmente ele tinha bloqueado ela. E aí, ela que já tinha tentado manter contato de uma forma bem pacífica, tranquila, foi lá, falou sobre o assunto, e aí ela foi bloqueada pelo perfil do Leonardo. E ela foi lá no perfil dela, fez questão de expor isso, que ela não estava inventando nada. Então, vamos ver no que vai dar, como ela mesma falou. Ela tendo interesse ou não, ela tem direito. Se sair o DNA e não for ela, eu vou ficar hiperfrustrado, porque, meu Deus do céu, pra mim, nem precisa de DNA, que é a cara dele. Minha nossa senhora. Mas, enfim, existem casos e casos de pessoas que são bem parecidas ao redor do mundo, né? Dizem aí as mais línguas que sempre vai ter alguém que é muito parecido com você, de acordo com as evoluções humanas, uma coisa assim do tipo. Então, vamos ver, né? Não sei se acontece com vocês, mas acontece muito comigo de chegar e dizer, ah, vi uma pessoa que era a sua cara. É, que eu tenho certeza que era você. Hoje em dia a gente tem que ter medo, né? É, hoje em dia a gente tem que ter medo. Já acontece comigo, assim, com muita frequência. Isso aconteceu muito comigo quando eu tinha o cabelo moreno, pretinho, assim, quando eu pintava o cabelo de preto. Todo mundo me confundia nos lugares, eu tinha até medo disso aí. Mas aí, depois que eu pintei o cabelo de ruivinho, aí ficou mais tranquilo. Mas isso sempre acontece. E no caso dessa moça aí, eu torço, gente. Eu tô igual o João Guilherme, eu torço. Espero que seja mesmo. Bem, vamos acompanhar. A gente traz atualização pra vocês.